Respeito 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 Lua 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 Borda 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 Rectângulo 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 Escorrendo Escorrendo Máquina 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 Lavo 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 Amiga 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 Respeito Respeito Lua Lua Borda Borda Rectângulo Rectângulo Escorrendo Escorrendo Máquina Máquina Lavo Lavo Amiga Amiga Sólido Sólido Piloto Piloto Noite 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 Oi 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 Inseto 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 Juntos 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 Gráfico 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 Eu 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 Perse Peres 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 Como Como? 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 Zerifika. 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 Orgulhoso. 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 Noite. Noite. Oi. Oi. Inseto. Inseto. Juntos. Juntos. Gráfico. Gráfico. Eu. Eu. Parece. Parece. Como? Como? Verifica. Verifica. Orgulhoso. Orgulhoso. Lento. 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 Introduze. Introduze. Sodárea. 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 Soldável Pintura 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 Solta 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 Clic 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 Mercado 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 Outro 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Somente 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 Lento Lento Introduzir Introduzir Soldável 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 Pintura 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 Solta 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 Conman Clic 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 lugar, colocar, somente, somente, ausente, 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 um 10, fogo, 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 personagem, Personagem 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 Escriturário 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 Cumprimentar Saúde 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 Vender 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 Flutuador 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 Ter 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 Inteligente 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 Ausente Ausente Fogo Fogo Personagem Personagem Escriturário Escriturário Cumprimentar Cumprimentar Saúde Saúde Vender Vender Flutuador 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 Ter 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 Inteligente 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 Nome 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 Neve 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 Precisar 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 Rir 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 Mensagem 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 Sibonete Cibonete 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 Imagine 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 Poema 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 Engenheiro 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 Objetivo 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 Nome Nome Neve Neve Precisar Precisar Rir Rir Mensagem Mensagem Sebonete Sebonete Imagine 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 Poema Poema Engenheiro Engenheiro Objetivo Objetivo Por que Por que Por que Por que Indiano 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 Reciclar 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 Conectar Comunitar Conectar Comunitar Conectar Conectar Comunitar passado 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 lembrar 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 barato 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 osso 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 cientista 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 irmão 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 porquê 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 indiano indiano reciclar 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 conectar conectar passado 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 lembrar 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 barato 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 osso 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 Ouvir Ouvir Local 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 Construção 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 Ventoso 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 Aconselhar 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 Pegaço 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 Masculino 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 Importante 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 Emprestar Emprestar Significar 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 Ouvir Ouvir Local Local Construção Construção Ventoso Ventoso Aconselhar Aconselhar Pogar Pogar Masculino Masculino Importante Importante Emprestar Emprestar Significar 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 Toque 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 Violento 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 Rabo Rabu 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 Ebanha 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 Mãe 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 Saltar 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 Sombrio 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 Ciclo 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 Ferrovia Ferrovia Toque 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Violento Violento Rabo 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 Abelha 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 Mãe Mãe Saltar 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 Sombrio 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 Ciclo 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 Poluir Poluir-se Poluir-se Alimentação 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 Ganhar 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 Obrigado 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 Anjo 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 Leve 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 Plástico 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 Buraco Calendário 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 Poluir-se Poluir-se Alimentação Alimentação Ganhar Ganhar Obrigado Obrigado Anjo Leve Leve Plástico Plástico Proprietário Proprietário Buraco Buraco Calendário Calendário Facto 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 Subtrair 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 Opinião 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 Cuidado 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 Refeição 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 Metade 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 Diretor 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 Rico 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 Pustar 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 Queloroso 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 Facto Facto Subtrair 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 Opinião Opinião Cuidado 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 Refeição Refeição Metade 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 POSTAR Queloroso Queloroso Febre 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 Arroz Erros 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 Todo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Héctor Ciência 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 Solgade 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 Remédio 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 Rota 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 Selvagem 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 Febre Febre Erros 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 Todo Todo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ator 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 Solgade 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 Remédio 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 Vestido 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 Plantar Alcanço 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 Pinista 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 Ainda 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 Ásia 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 Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Quadra 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 Programa 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 Vestido Vestido Exposição 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 Plantar Plantar Alcanço 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 Pinista 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 Ainda 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 Ásia 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Quadra 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 Programa 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 Poucos 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 Cedo 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 Construir 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 Mestre 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 Distrito Distrito Brinquedo 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 Novad 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 Dinheiro 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 Cavalo 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 Corredor 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 Poucos Poucos Cedo 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 Construir 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 Mestre Mestre Distrito 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 Brinquedo 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 Novad 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 Dinheiro Dinheiro Cavalo 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 Corredor 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 Diferença 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 Cheio 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 Ocultás 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 Coração 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 Veículo 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 Tamanho 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 Capacete 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 Temperatura Com licença Com licença Com licença Serviço 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 Diferença Diferença Cheio Cheio Ocultar Ocultar Coração Coração Veículo Veículo Tamanho Tamanho Capacete Capacete Temperatura Temperatura Com licença Com licença Serviço Serviço Procurar 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 Especial Obedecer 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 Presidente 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 Enviar 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 Estrada 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 Simples 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 Aceita 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 Partida 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 Procur 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 Especial Especial Obedecer 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 Presidente 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 Enviar 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 Estrada 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 Simples Aceita Aceita Partida Partida Fritar Fritar Diligente 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 Escorregar 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Baixa 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Escolher 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 Névoa 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 Brilhante 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 Viagem 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Diligente Diligente Escorregar Escorregar Eu mesmo Eu mesmo Baixa Baixa Lado fora Lado fora Escolher Escolher Névoa Névoa Briante Briante Viagem Viagem Nave espacial Nave espacial Comunicar 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 Futuro Futuro Legal 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 Tipo 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Rosa Olá esposa estar 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 comunicar comunicar porcento porcento futuro legal legal tipo tipo nas proximidades nas proximidades rosa 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 estar 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 aviante 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 além disso além disso além disso além disso além disso além disso estranho senhor 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 azul 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 quamu 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 shampoo shampu 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 enigma 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 descobrir 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 deixe 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 aviante aviante Além disso Além disso Estranho Estranho Senhor Senhor Azul Como Como Shampoo Shampoo Enigma Enigma Descobrir Descobrir Deixei Deixei Acima 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 Fábula 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 Clássico 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 Aguarde 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 Fresco 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 Hamburger Hamburger Amborger 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 Programador 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 Você 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 Feliz 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Acima Acima Fábula Fábula Clássico Clássico Aguarde Aguarde Fresco Fresco Hamburger Hamburger Programador Programador Você 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 Feliz 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 A fumaça A fumaça A fumaça Essa Lícão 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 Favorito Avião 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 Honesto 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 Museu 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 Sopa 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 Nós 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 Excelente 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 Mover 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 Caso 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 Lição Lição Favorito 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 Avião Avião Honesto Honesto Museu 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 Excelente Mover Mover Caso Caso Sobrevivência 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 Tigre 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Tráfego 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 Guirson 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 Exemplo 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 Exame 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 Pressa 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 Clima 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 Sobrevivência 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 Às vezes, às vezes, todo mundo, todo mundo, tráfego, tráfego, guirson, guirson, exemplo, 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 exame, exame, pressa, clima, clima, bolo, 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 banco, 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 bem-vinda, 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 três, 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 luta, 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 fraco, 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 morando, 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 famoso, 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 boa, 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 Boa Sentir 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 Bolo Bolo Banco Banco Bem-vinda Bem-vinda Três Três Luta Luta Fraco Fraco Morando Morando Famoso Famoso Boa Boa Sentir Sentir Nuvem 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 Ilha 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 Esquerda 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 Ilha 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 Igreja Criança 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 Usualmente 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 Árvora 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 Círculo 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 Força Igreja Criança Criança Usualmente Usualmente Árvore Árvore Círculo Círculo Qualquer coisa Qualquer coisa Frente Frente Chevoso 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 Mês 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 Rainha 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 Ujista 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 Dragão 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 Poupar 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 Maio 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 Informação 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 Planeta 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 Peru 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 Esposo Esposo Mês Mês Rainha Logista Logista Dragão Dragão Poupar Poupar Maio Maio Informação Informação Planeta Planeta Peru Perú Pesear 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 A principal A principal Anel Anel Pared 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 Velozes 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 Venha 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 Tijela 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 Caro 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 Retorna 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 A principal, a principal, questão, questão, anel, anel, parede, parede, velozes, velozes, venha, venha, tigela, tigela, caro, caro, retorna, retorna, novo, 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 seguro, 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 desperdício, 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 ordem, 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 sonolento, 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 sortes, 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 internet, 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 estudo, 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 símbolo, 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 balde, 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 Novo. Novo. Seguro. Seguro. Desperdício. Desperdício. Ordem. Ordem. Sono lento. Sono lento. Sorte. Sorte. Internet. Internet. Estude. Estude. Símbolo. Símbolo. Balde. Balde. Ovo. 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 Ampla. 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 Deus. 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 Advogado. 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 Mandars. 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 Mandar Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Questionário Questionário Esqueço 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 Sepultura 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 I I I I Houve um Houve um Houve um Ampla Ampla Deus Deus Advogado Advogado Mandar Mandar Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Questionário Questionário Esqueço Esqueço Sepultura 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 I I Evento 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 acontecer 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 perder-se 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 torcer 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 queimar 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 nublado 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 atrás 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 razão 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 sussur 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 torcer 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 por sorte torcer torcer por sorte torcer evento 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 acontecer 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 Perder Perder Torcer Torcer Queimar Queimar Nublado Nublado Atrás Atrás Regão Regão Sussurro Sussurro Por sorte Por sorte Falhou 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 A fazer compras 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 Inventar 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 Convite 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 Relatório 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 Lidam 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 Homem de negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Branco 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 Durante 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 Falhou Falhou Fazer compras Fazer compras Espaço Espaço Inventar Inventar Convite Convite Relatório Relatório Lida Lida Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Branco 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 Durante Durante Mudança 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 Longe 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 Impression Número IMPRESSIONAR , IMPRESSIONAR Sair 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 passar 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 próprio 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 de 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 show 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 o o o o o o o o boneco de neve boneco de neve atividade 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 mudança 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 longe longe impressionar impressionar a sair 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 passar 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 próprio 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 de 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 chão chão boneco de neve boneco de neve atividade 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 lirio 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 soping 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 cão 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 difícil 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 impurar implorar 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 ponto 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 Ku Minggai Minggai Toam 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 Forte 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 Lirio Lirio Sopping Sopping Cão Cão Difícil Difícil Implorar Implorar Ponto Ponto Clube Clube Minggui 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 Tor Tor Forte Forte Netureza 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 Tornase Mortar O Odum Turista Motorista Motorista Perigoso 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 Seco 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 Estrangeiro 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 Empurrado 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 Frio 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 Engraçado 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 Natureza Natureza Bravo 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 Tornar-se Tornar-se Motorista Motorista Perigoso 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 Seco Perigoso Fernanda Empurrar Frio Frio Engraçado Engraçado Querida 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 Sem 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 Enquanto 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 Bambida 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 Snorita 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 Rocha 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 Teste 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 Amarelo 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 Querida Querida Sem Sem Enquanto Enquanto Bebida Senhorita Senhorita Rocha Rocha Bilhete Bilhete Teste Teste Amarelo Amarelo Vejo Vejo Tesouras 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 Tumscópio 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 Importam Prejuízo. Acreditam. Acreditam. Já. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Lançar. 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 Segredo. 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 Perna. 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 Tesouras. Tesouras. Tenscópio. Tenscópio. Importam. Importam. Prejuízo. Prejuízo. Acreditam. Acreditam. Já. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Lançar. Lançar. Segredo. Segredo. Perna. Perna. Caçar. 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 Passar Artista 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 Solitário 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Sugerir 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 Voluntário 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 Eléctricum 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 Choro Banulho 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 Relaxar 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 Caçar Caçar Artista Artista Solitário Solitário Período de Férias Período de Férias Período de Férias Sugerir Sugerir Voluntário Voluntário Elétrico Elétrico Choro Choro Banulho Relaxar Relaxar Segurança 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 Enlinha-Rita 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 Friado FRIAD 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO ESCRITÓRIO 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 RESISTENTE 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 MILHO 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 URÁLHA 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 BIBLIOTECA 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 Conjunto 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 Segurança Segurança Em linha reta Em linha reta Friado Friado Um negócio Um negócio Escritório Escritório Resistente Resistente Milho Milho Oralha Oralha Biblioteca Biblioteca Conjunto Conjunto Correr 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 Surpreendente 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 Deitar Deitar Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Volta 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 Cartão-Pestal 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 Seu 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 Terra 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 Pobt 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 Correr Correr Surpreendente Surpreendente Deitar 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Volta Volta Cartão postal Cartão postal Seu Seu Rápido Rápido Terra Pópto Pópto Manhã 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 Claro 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 Vesibol 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 Pogar Pará Pará para manter 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 em 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 classe 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 ensolarado 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 manhã manhã claro claro vezebol 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 salve 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 pegar pegar para 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 manter manter em 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 classe classe ensolarado 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 at 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 b b Bola 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 Kulkar 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 Ventista 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 Cozinhar 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 É durável É durável É durável É durável Pipa 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 Suave 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 Linha 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 Passaporte Passaporte Através Através Bola Bola Colocar Dentista 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 Cozinhar 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 Adorável 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 Pipa 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 Suave Suave Linha Linha Eutronicum 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 Nascermos. Castanho. 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 Canto. 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 Parque. 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 Cultar. 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 Aqui. 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 Histórico. 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 Nubiloso. 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 Cidade. 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 E o tronicum. E o tronicum. Nascermos. Nascermos. Castanho. Castanho. Canto. Canto. Parque. Parque. Cultar. Cultar. Aqui. Aqui. Histórico. Histórico. Nubiloso. Nubiloso. Cidade. 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 E assim ficou pronto.